Agradecemos sua audiência, que é sinal de reconhecimento e prestígio para o Grupo Imprensa Oeste, composto pelo Diário da Região, jornal com mais de meio século de existência, pela nova difusora, rádio com quatro décadas ininterruptas no ar, e pela Conectv, a caçula do grupo e a mais ousada emissora de TV regional do país. Hoje, apresentamos o debate Eleições 2020, São Paulo, transmitido ao vivo, diretamente do Estúdio Auditório, 19 de fevereiro, na cidade de Osasco, simultaneamente para a TV a cabo, rádio, streaming TV, sites e redes sociais dos veículos que compõem o Grupo Imprensa Oeste. Em parceria com a TV 8, o programa de hoje também será reprisado na íntegra na próxima quarta-feira, dia 28, a partir das 18 horas, no canal 55.1 Digital, sinal de TV aberta, disponível para 32 milhões de domicílios da Grande São Paulo. A gravação na íntegra deste debate ficará também disponível on-demand nos canais de YouTube e páginas de Facebook dos mesmos veículos de comunicação, sem cortes, reparações, retoques ou edições de imagens ou som. Registramos que os candidatos foram convidados para a participação deste evento, tendo recebido também as regras que irão reger o debate. Também gostaríamos de ressaltar que disponibilizamos total e livre acompanhamento da justiça eleitoral durante o andamento do debate, assegurando assim o pleno exercício da democracia e garantindo isonomia total para os candidatos. A realização deste importante evento, com a organização de veículos de comunicação com atuação regionalizada, comprova a magnitude e a responsabilidade do cargo pleiteado pelos debatedores aqui presentes. Pois as decisões do gestor maior da cidade de São Paulo, além de influenciar diretamente na qualidade de vida dos 38 demais municípios que compõem sua região metropolitana, invariavelmente norteiam os caminhos de todo o Brasil. Aproveitamos para informar que tomamos todos os cuidados sanitários recomendados pelas autoridades para a realização deste programa, tendo sido todo o ambiente, móveis e equipamentos devidamente higienizados para reduzir ao máximo qualquer possibilidade de contaminação pelo coronavírus. Vamos ler as justificativas das ausências dos candidatos que não compareceram. O candidato Márcio França encaminhou hoje às 13h31. O candidato do PSB à Prefeitura, Márcio França, tem uma incompatibilidade de agenda e não poderá participar do debate desta noite promovido pela Conectv. França receberá logo mais, às 19h30, o título de cidadão paulistano, agenda que não pôde ser remarcada em função do organograma de eventos previamente definido pelo Legislativo Municipal. O candidato agradece o convite da Conectv. Guilherme Boulos, assessoria encaminhou hoje às 16h48. Oi, boa tarde. Infelizmente, não vamos conseguir participar. Bruno Covas, assessoria encaminhou hoje às 17h45. Devido a compromissos anteriormente assumidos, lamentamos que o candidato Bruno Covas não poderá participar do debate de hoje. Celso Russomano encaminhou no dia 15, às 11h14 da manhã. Agradecemos o convite, mas a devida alta demanda da agenda não será possível participarmos. O candidato Felipe Sabará, hoje às 8h30 da manhã, comunicou a sua assessoria. O candidato Felipe Sabará enfrenta problemas jurídicos dentro de seu próprio partido e com isso, neste momento, encontra-se com sua candidatura indeferida, não podendo participar do debate. Dadas as devidas satisfações para o nosso público, para a nossa audiência, nós vamos, a partir de agora, focar toda a atenção nos candidatos aqui presentes, que serão os nossos debatedores dessa noite. Antes de mais nada, muito boa noite aos senhores e senhoras. Muito obrigado pela confiança em nosso trabalho. Espero que consigamos juntos aqui fazer um belo programa e que a população tenha oportunidade de conhecer um pouco mais as propostas de cada um dos senhores e senhoras. No primeiro bloco, cada um dos candidatos terá dois minutos para fazer suas considerações iniciais. Toda a sequência, tudo que for acontecer no programa, será feito com transparência aqui, através dos sorteios. Então, desde o primeiro bloco, a ordem de fala será feita através dos sorteios. Então, assim que eu falar o nome de cada um de vocês, vocês podem se dirigir ao público mais próximo e, assim que eu acionar o cronômetro, vocês terão os minutos combinados. Ok? Dando início. Mostrando aqui. Ok, produção, só me orientem se está dando leitura. Ok? Joyce Hasselman, do PSL, por favor, se dirija à bancada. Muito boa noite, candidata Joyce Hasselman. A senhora tem dois minutos para as considerações iniciais a partir de agora. Boa noite a você, boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a responsabilidade democrática dessa emissora, a Connect TV. Nós vimos que outras emissoras cederam as pressões e as pressões que vêm daqueles que têm o poder econômico e que representam alguns dos candidatos que eu só posso definir como frouxos, covardes. Quem foge de debate é frouxo, é covarde. O Somano, por que ele não está aqui? Porque ele não quer explicar por que ele está na delação da Odebrecht. Ele não quer explicar por que o Procon processou a empresa dele por tentar enganar o consumidor e nem porque ele faliu uma empresa e deu calote em garçons. Bruno Covas, não quero explicar por que estava viajando com os amigos, curtindo, enquanto São Paulo estava debaixo d'água, em uma enchente. Foi viajar e deixou o celular em casa, de propósito. Hoje mesmo tem denúncias nos jornais de que a família do vice dele tem probleminhas aí envolvendo as creches em São Paulo. O comunista, filhinho de papai, esquerdinha caviar, invasor de propriedade, Guilherme Boulos, morre de medo de debater. Ele tem medo de debater comigo. O socialista, ex-prefeito de São Vicente, Márcio França, é o Paris na delação da Lava Jato. Treme quando ouve meu nome. Tenta me processar e perde na justiça. Perdeu todas. Um bando de covardes. Quem sou eu? Eu sou Joyce, direita raiz. Eu não sou nenhum deles. Lutei ao lado de Sérgio Moro contra os bandidos. Sempre apoiei a Lava Jato. Estava na Paulista, enquanto essa turma fazia campanha. Ou para a Este, ou pedia votos para o PT e para a Dilma. Liderei a reforma da Previdência em todo o país. Relatei o Pronamp, na Câmara dos Deputados, que destinou recursos para as empresas durante a pandemia. Lutei para melhorar a lei Maria da Penha, porque covarde que bate em mulher tem que ir para cadeia. Eu sou a Joyce, candidata à Prefeitura de São Paulo. Aquela que vai cortar o IPTU aqui da cidade, em 20%. Que vai colocar um médico em cada escola, aqui na nossa cidade. Que vai enfrentar as máfias que existem dentro da Prefeitura de São Paulo. Comigo, criança, vai ter vaga garantida em creche. E eu quero debater com você e mostrar as minhas propostas durante esse debate. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata Joyce Hasselman. O próximo a fazer o uso da palavra. Mostrando aqui o sorteio. Gilmar Tato, do PT. Muito obrigado, candidato. Seja muito bem-vindo. O senhor tem dois minutos, a partir de agora, para as suas considerações iniciais. Boa noite, Eudes. Boa noite, você que está em casa. Boa noite, candidatos e candidatas. Sou Gilmar Tato, candidato do PT. Tenho apoio do Lula. Tenho como vice o deputado federal, Carlos Zaratini. Vim da Roça, famílias de agricultores. Me criei em São Paulo, na Capela do Socorro. Comecei a trabalhar de office boy com 14 anos. Dei duro na vida. Tive muitas oportunidades na cidade de São Paulo. E me orgulho muito de ter sido secretários da Marta e do Haddad. Como secretário de abastecimento, acabei com a bolacha seca. Implantei comida de verdade nas escolas. Arroz, feijão, carne, legumes, suco de laranja, frutas. Como secretário da implantação das subprefeituras, implantei as 32 subprefeituras na cidade de São Paulo. Que permitiu o povo ter mais acesso aos serviços públicos. Fui secretário de transportes. Como secretário de transportes, enfrentei a máfia do transporte na cidade de São Paulo. Implantei o bilhete único. Implantei os corredores de ônibus. Implantei o vai e volta, a Paulista Aberta. Me sinto preparado, com experiência, para ser prefeito na cidade de São Paulo. Esse meu orgulho de ter participado oito anos da administração da cidade de São Paulo, faz com que eu tenha conhecimento dessa cidade. Conheço a máquina, conheço as secretarias, conheço as empresas. E São Paulo, neste momento de pandemia, e o pós-pandemia, vai precisar de um prefeito que tenha ousadia, que tenha conhecimento, que tenha ousadia para fazer essa cidade se reinventar. É disso que a cidade precisa. Por isso, eu sinto que o prefeito esteja aqui hoje, fugiu do debate. Eu sinto que o Russomano também fugiu do debate. Mas nós estamos aqui para debater, explicar para a população, para você, quem tem as melhores propostas. Por isso, que eu conto com o seu voto, com o seu apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. O próximo a fazer o uso da palavra. Mostrando aqui. Arthur Duvaldo, patriota. Arthur, seja muito bem-vindo. O senhor tem dois minutos, a partir de agora, para as suas considerações iniciais. Boa noite, pessoal. Quero começar dizendo o que eu já disse no outro debate, que tem uma coisa que todos os candidatos concordam. Porque os que estão aqui, e os que não estão também. Todos eles usam o seu dinheiro para fazer propaganda na TV. Quando você vê a propaganda na TV, o agente de marketing, quando você vê o adesivinho, quando você vê o panfleto entregue a você, com a cara de qualquer um desses daqui, você está pagando por esse panfletinho. Eu sou o único que rejeitou o fundo eleitoral, rejeitou o dinheiro de impostos, para fazer propaganda política. Meu nome é Arthur Duvaldo. Eu fiquei conhecido na internet por ter criado o maior canal de política do Brasil. O Mamãe Falei. E com esse nome inusitado, eu cheguei até aqui. Eu, como deputado, fui o segundo mais votado aqui de São Paulo. E quando cheguei lá, dei o exemplo. Nunca me esqueci, e nunca vou me esquecer, de como é do outro lado aí, pegando sol, tomando chuva, e com raiva daqueles que travam a cidade para nós. Eu, como deputado, economizei mais do que todos os outros meus colegas. Eu abri mão de todas essas mamatas de político, abri mão de auxílio moradia, abri mão de carro oficial, abri mão de motorista, abri mão de auxílio saúde. Eu não gasto nada de verba de gabinete, eu gasto absolutamente zero. E é por isso que, dando exemplo, a gente tem moral para vir aqui e falar que é respeitador do dinheiro público. Eu venho da iniciativa privada, não sou político de carreira, não sou parente de político e cheguei até aqui porque abri empresas, porque sei de verdade como que é você sofrer todo santo dia com o peso do Estado, com o peso da Prefeitura nos seus ombros. Eu sei como que é você acordar cedo e dormir tarde sem saber quanto que você vai ganhar no fim do mês. Eu sei como que é você ter fiscal na tua porta, boleto para pagar, lei trabalhista e um monte de gente cansando você enquanto tem que fomentar o seu empreendedorismo. Portanto, a minha experiência da vida privada, da vida real, é o que faz a diferença na hora de gerir São Paulo. Conto com você. Muito obrigado, candidato. O próximo a fazer suas considerações iniciais. A próxima, mostrando aqui, Marina Elu, da Rede. Marina, candidata, por favor, dirija-se ao público. Muito obrigado pela presença. A senhora tem dois minutos a partir de agora para suas considerações iniciais. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a você que está em casa assistindo esse importante momento da democracia, o debate eleitoral. Quero parabenizar a Conect TV e a todos que organizaram esse debate hoje, que permitiram a gente estar aqui debatendo ideias. Fico muito decepcionada com outros candidatos que foram às redes sociais falar da importância do debate, a importância da democracia e na oportunidade de estar aqui apresentando as suas ideias não aparecem. Mas também estou muito feliz de ter a chance de estar aqui me apresentando e mostrando que o nosso plano para a cidade de São Paulo é melhor para melhorar a sua vida. Eu sou formada em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas, tenho pós-graduação em inovação e liderança para a sustentabilidade, trabalhava na iniciativa privada, mas sempre tive dentro de mim essa busca por como a gente melhora os espaços comuns, melhora a vida das pessoas. E dentro desse olhar eu não me via representada na política, não tinham pessoas que não eram de família, de político, não eram de partidos tradicionais, não eram youtubers, não tinham pessoas, mulheres, jovens ocupando esse espaço. E eu pensei, por que não? Por que não a gente pode fazer diferente? Fui eleita deputada estadual, tenho feito um mandato pautado na primeira infância, que a nossa prioridade absoluta é a melhor forma de combater as desigualdades sociais, é a sustentabilidade com foco em água e saneamento básico, na segurança pública, com foco na prevenção de homicídios dos nossos adolescentes. Tenho um foco muito em participação política, para trazer você para a política. E quando esse ano eu olhei os planos colocados para a cidade de São Paulo, falei, não dá, não dá para a gente ter os mesmos ideias, sempre os mesmos nomes, sobrenomes, partidos, ou a gente ter essa política do ódio, essa política da lacração, que não pensa de verdade em você. Como a gente constrói uma cidade para o futuro, conectada com as demandas do século XXI, que pense outras formas para a gente investir com inovação na segurança pública, na saúde, na educação. E por conta disso, construímos um programa bastante profundo, bastante factível, prometendo só o que a gente pode cumprir. Muito obrigado, candidata. Dando sequência, o próximo candidato a fazer o uso da palavra. Candidato Orlando Silva, do PC, do B. Candidato, muito boa noite. O senhor tem dois minutos, a partir de agora, para as suas considerações iniciais. Boa noite a todos que nos acompanham. Quero cumprimentar a Condécte TV pela iniciativa de realizar esse debate. Cumprimentar todos os órgãos de imprensa, de comunicação, que se associam na difusão desse momento importante. Eu quero me somar a todos aqueles que falaram e criticaram os ausentes do debate. Por quê? Porque você não consegue ter o melhor resultado, você não consegue ter o melhor líder governando a cidade de São Paulo, se você não sabe o que é que ele pensa. Olha o que aconteceu com o Bolsonaro. O danado fugiu do debate o tempo inteiro. Não participou do debate antes da campanha e mesmo após aquela infelicitação que ele viveu, não sequer considerava comunicar as suas propostas. E deu no que deu. O Brasil caiu num desfiladeiro, um desastre. A situação é terrível da nossa economia e agora agravada com a pandemia. E o Brasil não sabia que esse sujeito era tão irresponsável. Seria capaz de atitudes tão criminosas como tem feito com a Covid e que gerou tantas vítimas no nosso país. O Bruno Colvas fugiu do debate porque ele não tem o que dizer, o prefeito. O urso humano porque é prendido de Bolsonaro. Agora, Márcio França e Guilherme Boulos, que se dizem de esquerda, não virem aqui, é lamentável. Eu sou de esquerda, defendo o programa de esquerda, defendo o programa para os trabalhadores. Eu quero gerar emprego e renda para o nosso povo, que sofre com o desemprego. E a tendência, infelizmente, é que no ano que vem essa crise só cresça. Por isso tem que ter um prefeito que retome obras públicas, que apoie cooperativa nas periferias, que crie sistema de microcrédito para apoiar pequenos negócios, multiplicar iniciativas que fortaleçam a economia na periferia da cidade. Medidas como essa, o prefeito pode liderar e, dessa maneira, ajudar a cidade a enfrentar esse momento tão difícil. Quero ser prefeito de São Paulo para trabalhar por emprego e renda para a maioria do nosso povo. Esse é o nosso principal problema. Muito obrigado, candidato. O último a fazer sua apresentação inicial, mostrando aqui, Andréa Matarazzo, do PSD. Candidato, muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Dois minutos a partir de agora para a sua apresentação inicial. Muito obrigado, obrigado à ConecTV, obrigado ao Diário da Região, à Rádio Nova Difusora, pela oportunidade de estarmos aqui expondo os nossos programas. Eu nasci em São Paulo, venho de uma família de industriais, chegaram aqui no final do século XIX, fizeram e construíram toda a sua vida aqui em São Paulo. Provavelmente, foi a família que mais gerou empregos aqui no São Paulo e no Brasil durante um bom período. O que eu fiz? Eu trabalhei em indústria a vida toda até o dia que fui convidado a assumir uma empresa estatal em 1998. De lá para cá, me apaixonei pela área pública e me preparei, me preparei para ser prefeito de São Paulo. Fui secretário de Estado, secretário municipal, fui ministro de Estado e me dediquei à cidade de São Paulo e fui vereador. Vereador com 118 mil votos, o que me deixou muito feliz. E São Paulo é uma cidade complexa, uma cidade difícil. Não dá para você ser prefeito de São Paulo, de uma cidade como a nossa, caindo de paraquedas e achando que você vai aprender a administração pública na cadeira de prefeito como essa cidade. Mais difícil ser prefeito de São Paulo, provavelmente, do que governador do Estado. E esse ano, nós temos um ano atípico. A dificuldade que nós temos em função da pandemia, que foi fechado todo o comércio, fechada a atividade econômica, agravada a situação porque a prefeitura continuou cobrando seus impostos como se estivéssemos no apogeu da economia. Nós vamos ter que recuperar empregos. Vai ser difícil, mas nós vamos fazer. Provavelmente, o prefeito não esteve aqui hoje no debate porque não saberia como responder. Aliás, ele teve até agora três anos e pouco para falar, não conseguiu dizer nada. E os outros também, provavelmente, porque não tem o que falar sobre São Paulo. São Paulo merece mais atenção e mais respeito. Muito obrigado, candidato. Encerramos a primeira rodada, o primeiro bloco, onde os candidatos tiveram a oportunidade de, durante um tempo de dois minutos, fazer suas considerações iniciais. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, ConecTV, o canal dos debates. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Certificado digital é com a Cine Barueri. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Debate Eleições 2020, São Paulo. Estamos de volta. Neste bloco, os candidatos responderão perguntas feitas por jornalistas ligados aos veículos de comunicação organizadores deste evento. Primeiro, eu vou sortear o candidato que responderá e aí eu convido o jornalista na ordem que nós temos aqui. Vou devolver as bolinhas para o sorteio e vamos dar início. O primeiro candidato que responderá, eu vou pedir para que todos os candidatos venham sempre para este púlpito para facilitar para os jornalistas ficarem neste daqui. Primeiro candidato, na verdade a candidata, Joyce Hasselman, por favor, venha para este púlpito. E a jornalista do Diário da Região, Simone Pérez, é que fará a primeira pergunta. Ah, é você? Então, uma mudança aqui é a Graciela Zaboto do Diário da Região. Seja muito bem-vinda, Graciela. Pode se posicionar. Você tem 30 segundos para a sua pergunta. A resposta deverá ser dada em um minuto e meio. Vou pedir para você se aproximar um pouquinho mais ou abaixar o microfonezinho assim. Aí, pronto. Agora foi. Vamos lá, candidato. Os tucanos, eles acabaram com a chamada Bolsa Crack, né? Os dependentes químicos. Que era oferecida na gestão do Fernando Haddad, do PT. E era, inclusive, referência ao programa Braços Abertos. Eu gostaria de saber da senhora qual é o seu programa para essa fatia da sociedade. A candidata tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Muito obrigada. A Graciela Zaboto tem que ser um problema a ser enfrentado e solucionado. Não é algo paliativo. Bolsa Crack do PT nada mais era que o financiamento do tráfico de drogas do PCC através do seu dinheiro, o dinheiro público. Porque era o seu dinheiro, o dinheiro público, que ia para a mão de um dependente que financiava as barraquinhas do PCC. E aí ficava todo o crime organizado. Muito feliz, obrigada. Eu vou acabar com a Graciela Zaboto. Por que não acabaram ainda com a Graciela Zaboto? Não acabaram porque ninguém teve coragem para isso. Ponto. Eles têm medo de ameaça. Eles têm medo. O PCC bate o pé. Os candidatos, os prefeitos, correm para debaixo da mesa. Tem que ser alguém que realmente não tenha telhado de vidro e tenha coragem de enfrentar. E isso eu tenho de sobra. Para a gente resolver esse problema, é preciso fatiar em três partes a Caracolândia. Em relação ao tráfico de drogas, em relação ao crime organizado, é polícia, cadeia e não tem conversa. Em relação àquelas pessoas que ainda não perderam a luta totalmente para as drogas, aquele que sabe o que é certo e errado, apesar de ser um viciado, eu vou trazer as igrejas que têm projetos muito bem sucedidos e que apresentam resultados reais para dentro da prefeitura. A prefeitura dará o suporte, dará toda a estrutura, mas esses projetos serão aproveitados pela prefeitura. E para aquele que, infelizmente, já perdeu a batalha para o craque que pode matar ou morrer por uma pedra, para esse não tem jeito. É internação compulsória, ela é legal, ela é possível e nós precisamos fazer, porque essa pessoa grita por socorro. De novo, ela pode matar ou morrer por uma pedra. Então, é a prefeitura, no caso a prefeita, que tem que se responsabilizar por essa pessoa. Muito obrigado, candidata. Muito obrigado, Graciela. O segundo candidato ou candidata que fará, que dará a resposta do jornalista será Arthur Duval, do Patriota. Arthur, já se posiciona, o jornalista que fará a pergunta é Gil Latoreira, da TV 8. Muito obrigado, Gil. 30 segundos para a sua pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, Arthur. Eu quero falar com você sobre segurança. Hoje nós temos em São Paulo um problema sério, que é a segurança, não só em São Paulo, como em todo o país. Eu gostaria de saber qual é o seu plano dentro da sua diretriz em resolver esses problemas que nós temos hoje, dos pequenos furtos, dos arrastões, principalmente ali na região do Morumbi. Olha, nós temos um problema claro aqui em São Paulo, que é o planejamento urbanístico completamente errado. Portanto, a gente tem, de novo, eu falo isso, a chance histórica de fazer a revisão do plano diretor e trazer o conceito de fachadas ativas e olhos da rua, principalmente para um bairro como o Morumbi. Agora, um dos maiores erros que eu quero apontar aqui é de prefeitos reféns de políticas ideológicas, como, por exemplo, o Bruno Covas, que chegou a proibir o policial municipal, o GCM, de dar mata-leão no vagabundo. Então, basicamente, você tem um policial com as mãos atadas, ele basicamente tem que pedir, por favor, olha, o senhor, por favor, o senhor ladrão, pode não assaltar essa senhora? Isso é, de fato, política ideológica sendo aplicada na vida real. Nós vamos transformar a GCM em polícia municipal, vai ter menos vigia de estátua, menos ronda em Bom Prato e mais policial na rua para combater o tráfico e combater os criminosos que estão soltos pela cidade. Além disso, a gente tem que, de fato, acabar com essa história de policial, ter vergonha de ser policial. Você, dando o nome de polícia municipal, recriando a Romu, que é a ronda municipal, o policial vai ter, novamente, orgulho de bater no peito, usar aquela farda e saber que a sociedade espera dele o papel de um verdadeiro policial. Portanto, eu peço para que você, não precisa nem votar em mim, mas, por favor, não vote nesses que tratam a polícia como política ideológica. Obrigado. Por exemplo, se você for ver nesta região aqui, entre São Paulo e Osasco, você vai ter muita dificuldade de ter paradas de ônibus de interesse da população que trabalha por aqui. Mas o primeiro ponto, eu acho, que nós temos que pensar é abrir espaço para que a gente leve emprego para perto de onde as pessoas estão morando. Hoje, essencialmente, você tem 50% da população morando na periferia de São Paulo e apenas 10% dos empregos formais lá. E nem todo mundo quer vir para o centro da cidade e morar, como se fala. Se pode, quem quiser vir para o centro vem, mas você tem que dar oportunidade para que existam empregos lá. Como fazer isso? Hoje, as pessoas ou as empresas não se implantam em São Mateus, na terceira divisão ou na zona sul, lá no Emiboi, ou porque a área de manancial, que é uma ficção, porque elas estão ocupadas, ou porque não há terras regularizadas. Elas não encontram terrenos ou imóveis que tenham legalização para que elas possam trabalhar legalmente. Então, São Paulo tem esse problema da regularização fundiária, que é uma alternativa importantíssima para você criar as novas centralidades e levar os empregos para perto de onde as pessoas moram. Obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado, Ana Lúcia Rossi. Mais um candidato será sorteado para responder pergunta dos jornalistas, todos ligados aos veículos de comunicação, responsáveis pela organização deste evento. O candidato sorteado é Orlando Silva, do PC, do B. Candidato já no posicionamento. Quem fará a pergunta é Alessandro Belcorso, da Conectv Brasil. Boa noite. Boa noite, candidato. Em uma de suas entrevistas, o senhor disse que pretende gerar mais emprego, trabalhar com essa parte, geração de emprego. Como você pretende fazer com as empresas, após essa pandemia, para que elas possam gerar mais emprego e contratar mais funcionários? Um minuto e meio para a resposta. Como eu disse, São Paulo precisa ter na prefeitura um instrumento para estimular a atividade econômica. A prefeitura pode ter regras que atraiam mais empresas. Eu defendo que nós façamos política fiscal, que dêemos incentivos para que empresas se instalem aqui na cidade de São Paulo. Eu fui vereador em São Paulo e tive a oportunidade de ajudar a construir a lei de incentivo para a Zona Leste, que dava estímulos fiscais, reduzia imposto para que empresas se instalassem naquela região. Isso que o André falou é importante. O cidadão, o trabalhador, mora perto do seu serviço. E, para isso, a prefeitura precisa multiplicar estímulos para que nós possamos espalhar o desenvolvimento. O plano diretor da cidade fala em quatro eixos de desenvolvimento. Só que isso não saiu do papel. Até hoje, o plano diretor praticamente não saiu do papel. E eu quero ser prefeito para transformar o que está na lei em realidade. E, claro, o papel indutor do crescimento econômico passa por nós construirmos obras no sentido de reformar equipamentos de educação, de saúde. Passa por obras de infraestrutura urbana, porque a construção civil ativa uma cadeia produtiva bastante extensa. E muito emprego é gerado a partir daí. E eu quero apoiar a periferia, a economia solidária. Porque a periferia tem uma potência muito grande. Periferia não é só lugar de carência. É lugar de potência. E a prefeitura pode oferecer crédito subsidiado para que a economia solidária seja um fator de expansão de emprego e renda na cidade. Obrigado, candidato. Obrigado, Alessandro Belcorso. O próximo candidato ou candidata a responder pergunta do jornalista é Gilmar Tato, do PT. E Marcelo Sanazar, vice-presidente da Associação Paulista de Jornais, vice-presidente da Associação de Jornais do Interior e representante também da Associação Metropolitana de Comunicação, é quem fará a pergunta. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. A sua principal proposta apresentou a instituição do passe livre para desempregados e promete tarifa a R$ 2,00 na madrugada, domingos e feriados. Como pagar essa conta sem diminuir a qualidade? Um minuto e meio para a sua resposta, candidato. Marcelo, quando você pensa no povo, você arruma recursos e condições. Lá atrás, ninguém acreditava que nós íamos fazer o bilhete único e fizemos. As pessoas pagavam, antes do bilhete único, pegavam quatro ônibus e pagavam quatro passagens. Nós fizemos o bilhete único e a pessoa acabou pagando só uma passagem. Ninguém acreditava que nós íamos fazer 400 quilômetros de ciclovia, nós fizemos. Ninguém acreditava que nós íamos fazer mais de 400 quilômetros de faixa de ônibus, nós fizemos. Por isso que agora eu quero implantar o São Paulo para todos, para dar oportunidade para o desempregado poder procurar emprego, porque ele não tem renda, não tem salário. Aquela mãe que precisa, que tem um filho, que não tem renda. Eu quero voltar o passe livre dos estudantes que o Bruno e o Dora tiraram. Eu quero voltar as quatro horas do bilhete único que eles reduziram para as duas horas. Isso é de uma maldade, uma perversidade, porque prejudica justamente quem mora longe. Parece até aquela proposta do Russomano de cobrar conforme aquilo metragem. Então, eu participei de dois planos diretores. Tenho experiência, eu sei aonde tirar o recurso. A prefeitura, nesse momento, tem 18,5 bilhões em caixa. A prefeitura tem, o orçamento da prefeitura é quase 70 bilhões. O Tribunal de Contas do município falou que a prefeitura vai deixar 7 bilhões em caixa no final do ano. Nós fizemos o aplicativo do táxi, a prefeitura arregadou 320 milhões. Então, tem que ter ousadia e muita responsabilidade e nós temos isso. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Obrigado, Marcelo Sanazar. A última candidata a fazer, a responder para a jornalista. E convido mais uma vez, Graciela Zaboto, representando o portal Web Diário, por favor. É a candidata Marina Elou, da Rede. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta. Boa noite, candidata. Boa noite. Um candidato a prefeito da capital, disse que a cidade tem 40 mil imóveis desocupados, que se eleito, ele quer acomodar os 25 mil sem tetos. Queria saber da senhora, o que a senhora pretende fazer com esses imóveis e qual é o seu plano de governo para essa fatia da sociedade? 1 minuto e meio para a resposta. Obrigada pela pergunta. Acho que tem dois temas muito importantes nessa questão, que é a habitação social e a questão dos moradores de rua. Em relação aos moradores de rua, as pessoas sem teto, a gente tem, na cidade de São Paulo, de 2016 a 2019, uma redução de 33% do orçamento da assistência social. Pasta que é responsável por criar os serviços de atendimento a essa população. Não é coincidência que, nesse mesmo período, a população de rua cresceu, está mais desassistida, sem acesso a políticas públicas de habitação, educação, saúde, geração de renda. No meu governo, nós vamos priorizar as pessoas em maior situação de vulnerabilidade, as pessoas que mais precisam, as pessoas em situação de rua, inclusive em programas de habitação social. E na habitação social, a gente tem muito a fazer. Existe, sim, uma ferramenta importantíssima, que já é lei, que precisa ser aplicada, que é o IPTU progressivo, para utilizar imóveis abandonados para, sim, habitação social no centro. Mas, muito mais do que isso, nós somos uma cidade de 12 milhões de habitantes. O problema da habitação está na cidade como um todo. Precisamos olhar para as muitas periferias de São Paulo e garantir que o programa de habitação leve em consideração todas as regiões. Vamos retomar os mutirões que funcionaram tão bem na cidade de São Paulo, mas vamos avançar trazendo qualidade para essa moradia. Vamos criar parcerias para a reforma da habitação precária, porque esse também é um ponto importante de ser dito. E vamos utilizar a oportunidade de estar à frente da revisão do plano diretor para colocar o direito à cidade a todos. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Gaciela. Encerramos este bloco de perguntas dos jornalistas para os candidatos. Vamos para mais um intervalo. Retornamos à sequência. Debate Eleições 2020. Conectv, o canal dos debates. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Debate Eleições 2020, São Paulo. Estamos de volta para o nosso debate. Neste bloco, candidato pergunta para candidato com tema específico, explicando para a nossa audiência. Na primeira urna nós teremos os nomes, que eu vou devolver aqui, dos seis candidatos aqui presentes. Na segunda urna, mais uma vez, o nome de cada um dos candidatos presentes. E na terceira urna, teremos os temas propostos. Então, obrigatoriamente, os candidatos têm que fazer a pergunta e dar início à rodada de debate sobre o tema que foi proposto através do nosso sorteio. Candidato que fará a pergunta, vou pedir sempre para que o candidato que faz a pergunta fique do meu lado direito, quem responde do meu lado esquerdo, ok? Vamos lá. Quem faz a primeira pergunta desta rodada, é o candidato Orlando Silva, do PC, do B. Candidato, por favor. Quem responde? O candidato Arthur Duval, do Patriota. E o tema que deverá ser abordado? Segurança pública. O candidato tem 30 segundos para a pergunta, o candidato que responde 1 minuto e 30, e aí 1 minuto para a réplica sem direito à tréplica. Deputado, o senhor acabou de falar que vai criar uma polícia na cidade. Fala sem saber que a polícia não pode ser criada pelo prefeito ou é por desinformação. O prefeito tem uma série de responsabilidade na cidade que pode garantir segurança, ampliar, inclusive, a sensação de segurança. O senhor não acha que era mais importante concentrar naquilo que é de competência do prefeito, que de fato ele pode fazer, do que ficar fazendo proposta demagógica, que o senhor sabe que não é possível ser encaminhada? 1 minuto e 30 para a resposta. Fernando, acho que você não se preparou novamente para vir para esse debate. Eu vou dar três exemplos de polícias aqui. Eu quero que você me fale se foi prerrogativa da União criá-las ou se elas estão na Constituição. A Força Nacional, a Brigada Gaúcha e a própria Polícia Judiciária. Nenhuma dessas três você tem ali algum prerrogativa nacional para a criação delas ou sequer ali elas estão presentes na Constituição. É prerrogativa do prefeito, sim, ordenar que a polícia tenha poder de ronda ostensiva. É prerrogativa do prefeito fazer toda a operacionalização da polícia. E mais do que isso, já que eu falei bastante de polícia na minha outra resposta, eu vou aproveitar para tocar em outro drama que muitos outros candidatos não têm a coragem de falar. Você que muitas vezes vê na sua rua pancadões e bailes funks, que muitas vezes você vê ali tráfico de drogas a olhos nus, você vê todo mundo ali, nós vamos acabar com isso em São Paulo, trazendo uma ideia que inclusive, do jeito que você gosta, Rolando, sem violência policial, é o tempestade. É um caminhão de água que, se possível, derruba, derruba assim, ali o traficante ou quem está fazendo pancadão e danifica o equipamento daquele cara que tem o carro aberto ali espalhando som e atormentando o som do trabalhador. Portanto, eu tenho a coragem para acabar com esse drama dos pancadões e de tratar a polícia municipal como deve ser tratada. Além disso, é claro, nós vamos investir em mais drones e mais sitcâmeras, programa que foi iniciado nas gestões anteriores, mas não foi levado à frente como deveria. Candidato, tem... ...jovens, negros que são vítimas, todo dia, da polícia militar. Quem não lembra daquela imagem daquela senhora em parelheiros, sendo agredida, como George Floyd? Eu quero ser prefeito para ser o líder político da cidade e debater com o governador que tem que romper o ciclo de violência policial contra a juventude negra na cidade de São Paulo. A polícia tem que dar segurança e o prefeito tem que atuar, porque ele pode garantir, por exemplo, adequada iluminação para que as mulheres possam andar nas ruas. As pesquisas dizem que as mulheres têm medo de andar na rua. Eu vou ser prefeito para atuar e garantir segurança para todos. Muito obrigado, candidatos. Podem voltar aos seus lugares. Segunda rodada, a gente inicia com o sorteio de quem pergunta. Candidato, mostrando aqui, por favor, Gilmar Tato, do PT, fará a pergunta. Pode ficar aqui. Quem responde? Candidato, Orlando Silva, do PCdoB. E o tema que deverá ser abordado é esporte e cultura. O candidato tem 30 segundos para a sua pergunta. Orlando, você foi ministro de esporte do presidente Lula, o presidente que mais fez por esse país e com programas exitosos, inclusive do ponto de vista de atletas receberem bolsa, atletas, tanto dos atletas de alta performance, mas também atletas de menos com... sem ser profissional. Eu queria perguntar para você qual é a sua proposta na área do esporte na cidade de São Paulo. Você tem razão, Gilmar. O presidente Lula, que eu tive orgulho de servir como ministro do esporte, era um apaixonado pelo esporte. E estimulou o nosso governo, foi que mais criou programas sociais. O programa Segundo Tempo vai ser uma inspiração para que nós possamos oferecer esporte na periferia da cidade e ser uma ferramenta para um contraturno escolar. O esforço de ter escola e tempo integral vai ter no esporte um instrumento fundamental. Assim como nós podemos ter um programa aqui na cidade como o Bolsa Atleta. Quando o atleta não tem recursos para treinar e competir, o poder municipal pode colaborar, pode ajudar. São Paulo é um celeiro de atletas. São Paulo tem alguns equipamentos, como o Ibirapuera, que é um equipamento espetacular, mas que ao longo do tempo foi ficando defasado. E a tua gestão não prioriza a atividade esportiva, que é uma forma de produzir saúde, de produzir encontro social, aproximar as pessoas. E eu quero trabalhar para o esporte para todos, inclusive para as mulheres. Não pode ser apenas homem fazendo atividade física. As mulheres têm que ter políticas específicas para o esporte. Assim como a terceira idade também deve ter, as pessoas mais velhas devem ter no esporte uma forma de produzir saúde. Eu aposto no esporte como uma forma também de desenvolvimento econômico. Há uma série de atividades da academia, a indústria, que também fazem no esporte uma atividade que gera emprego e renda. Eu quero garantir o esporte para todos. E romper com a privatização que acontece dos CDMs e dos clubes da cidade por todo canto. Um minuto para a sua réplica. No meu governo, nenhum jovem vai entrar no CDC ou numa quadra de esporte, com equipamento da prefeitura, e vai pagar taxas. Ao contrário, nós vamos dar acesso gratuito para esses jovens, para que eles possam exercer essa atividade com segurança e com qualidade. Além do mais, nós vamos fazer aqui na cidade de São Paulo centenas, centenas de campos de futebol de várzea, campo sintético, porque isso, iluminado inclusive, que isso permite que você possa usar melhor esses campos. Nós vamos usar o céu, aquela proposta original do céu, que é integrar cultura, esporte e lazer. E fazer efetivamente do conjunto poliesportivo dos céus, um encontro de jovens, onde eles possam exercer a sua atividade física, futebol e outras atividades com segurança. Por isso que nós somos contra a privatização desses equipamentos. Muito obrigado, candidatos. Podem voltar para os seus lugares. Para continuidade, terceira pergunta, será feita pela candidata Joyce Hasselman, do PSL. Por favor, candidata, aqui, neste púlpito. Quem responderá? Gilmar Tato, do PT. A candidata tem 30 segundos para a sua pergunta. Ah, perdão. Como assim? A candidata está muito mais preparada do que a candidata. Você pode me deixar livre também. Não, no próximo bloco. No próximo bloco. O assunto, mostrando aqui o nosso sorteio, educação. Agora sim, me desculpem, candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Obrigada. Candidata, a gente tem uma bomba relógio armada na área da educação. Nossas crianças não tiveram aula este ano. O ensino online foi algo quase que fictício, até porque elas não têm conectividade. Ou seja, eu ando por todos os cantos dessa cidade, eu vou para os extremos e eu consigo andar até uma hora de carro. Uma hora de carro sem que tenha sinal de celular e de internet. Ou seja, essa criança não teve a educação que precisava este ano. Eu tenho uma proposta para resolver isso, mas quero ouvir a sua proposta, candidata, na área da educação. Um minuto e 30 para a sua resposta. Deputada, a minha proposta é muito clara. Primeiro, as crianças voltarem às aulas só com segurança, tanto para elas como para os profissionais de educação. Segundo, nós temos que ter um plano pedagógico que avalie esses alunos o seu nível de conhecimento para que eles possam realmente ter o melhor aproveitamento nessa aprendizagem. Nós vamos também fazer a valorização dos profissionais de educação, dando melhores salários, condições de trabalho, instalando internet, tanto nas escolas como também nas casas desses alunos. Então, a valorização para nós do professor é fundamental pela qualidade da educação. E vamos também fazer reforma das escolas, tanto em relação à pandemia e o pós-pandemia. Colocar torneiras para essa criançada lavar as mãos com sabão quando chega e quando sai. Colocar, aumentar o número de salas de aulas para que o professor não possa dar aula, para que o professor não dê aula para mais de 40 alunos em sala de aulas. Verificar na hora do intervalo uma nova arquitetura para que possamos dar alimentação com segurança para essas crianças. Por isso que os governos do PT sempre foram os inovadores na área da educação. Tanto é que fomos nós que criamos os CELS na cidade de São Paulo, que foi uma verdadeira revolução na área da educação, articulado com cultura, articulado com esporte, com lazer, articulado com a comunidade. E uma educação inclusiva que nós vamos fazer na cidade de São Paulo ainda mais como fizemos no passado. Candidata, um minuto para a sua réplica. Bom, diferente do senhor candidato, eu defendo que todas as crianças estejam de volta às salas de aula desde que os pais assim queiram. Dar liberdade a esse pai, a essa mãe, para que possa levar a criança para a escola ou para que possa optar que essa criança fique em casa e tenha uma educação de qualidade. Aula em tempo integral. Então, criança fica dentro da sala de aula por pelo menos meio período, mas ela vai ter aula também em casa com internet de qualidade. Como? Existe tecnologia para isso, já tem o de onde trazer e custa barato. Além disso, enfrentar aqueles que dentro da Câmara de Vereadores tentam impor dificuldades para vender facilidades, impedindo que outras torres sejam implantadas por toda a cidade. Todas as crianças com tablet na mão e com software e com internet funcionando. Capacitação dos professores, sim, eles precisam. Dois, três, até quatro professores por sala de aula para atenderem aquelas crianças que não conseguiram absorver nada agora durante esse ano. Dá para resolver o problema da educação na cidade? Não resolveram porque não quiseram e eu vou fazer. Muito obrigado, candidatos. Vocês podem retornar para os seus lugares. Lembrando que nós colocamos na tela aí tem o nosso Connect Zap, o telefone. Se você quiser dar a sua opinião qual candidato está se saindo melhor durante esse debate, pode mandar mensagem para o nosso Connect Zap que você já vê o número na sua tela. Dando continuidade, a quarta rodada de perguntas entre os candidatos com tema específico. Quem fará a pergunta? Arthur Duval, do Patriota. Isso, do meu lado direito. Quem responderá? Andréa Matarazzo, só dar o foco aqui. Ah, e agora sim. Andréa Matarazzo, do PSD. E o tema que deverá ser abordado, saúde. O candidato tem 30 segundos para a sua pergunta. Matarazzo, você, assim como eu, acho que quer ser prefeito e não ficar só curtindo o cargo, como é o caso do prefeito Bruno Covas, que inclusive ontem teve enchente e da outra vez que teve enchente como essa, ele estava em Ibiza curtindo balada, literalmente, não é modo de dizer. O prefeito Bruno Covas também, ele está tão preocupado com saúde que ele deu a diretoria de um hospital para um condenado no Mensalão. Ele deu a diretoria de um hospital de periferia para o Vacareza, do PT. Quero saber o que o senhor faria diferente na área da saúde, Matarazzo. Olha Arthur, eu faria tudo diferente, aliás, não só na área da saúde como em tudo, porque infelizmente São Paulo está na situação que está por não só, não é que fizeram errado, não fizeram. Agora, na saúde, eu acho que o que eu gostaria de fazer é o que o Bruno Covas apresenta no programa de televisão, porque nem a Dinamarca é tão desenvolvida e tão bem servida de saúde como aqueles programas eleitorais. É fascinante, inclusive, tudo branquinho. vai inaugurar oito hospitais, esqueceu que dois ele pegou pronto quando chegou na prefeitura, quer dizer, o negócio virou um vale-tudo. Saúde, o que nós precisamos é, primeiro, gerenciamento, melhorar a questão de marcar consultas, que é um pesadelo, falam que tem aplicativo, só que ele não funciona, foi feito pela Prodan. Depois, lugares onde você tem superlotação, por exemplo, de filas para marcar consultas, por que a UBS ou a AMA não podem trabalhar sete dias por semana, 24 horas por dia. Isso é uma coisa que facilita a vida das pessoas. A mesma coisa, fila para exames e nós vamos ter problemas. Então, fazer os hospitais públicos fazerem exames na madrugada e se você tiver problemas, mesmo assim, continuar com filas, comprar exames ou fazer convênio com os hospitais da rede privada. O que não dá para fazer é continuar enrolando e mentindo como a prefeitura tem feito constantemente e insistentemente. É isso aí, Matarazzo. Na verdade, uma das coisas que eu ouço desde criança é que prefeito vai construir ou prefeito construiu isso ou aquilo. A gente tem que lembrar que tudo que foi construído foi construído com o teu dinheiro de impostos. Agora, a gente tem que aproveitar o equipamento que já está lá. É quase um clichê dizer, mas com gestão. Um dos maiores problemas que nós temos hoje em São Paulo é justamente que o médico passa mais tempo preenchendo o papel, olhando para a mesa do que olhando para você e cuidando de você. O papel do médico é cuidar de você. Nós temos de aproveitar essa estrutura e esse recurso humano que já está pago para que ele seja bem aproveitado. Nós temos de trazer urgentemente o prontuário eletrônico para São Paulo. Não se trata de um programa caro, muito pelo contrário. Hoje nós gastamos cinco vezes mais a média mundial com o software brasileiro que funciona muito bem. Eu tenho certeza que você, quando você vai no MoBS, você vê o software funcionando. Então, trazer o software de fato que funcione é fazer com que você seja atendido em qualquer ponto da cidade por um médico que vai ter imediatamente a informação necessária para cuidar de você da melhor forma possível. Muito bem, muito obrigado. Candidatos, podem retornar aos seus lugares. os bastidores falam também, mas a gente não pode repercutir. Vamos dar continuidade. Agora, nós temos mais dois nomes a serem sorteados. Quem fará a pergunta agora, Andréa Matarazzo. Andréa Matarazzo, do PSD, por favor, obrigatoriamente, obrigatoriamente, ele terá que fazer pergunta de acordo com o sorteio para Marina Elu, porque senão ela fica no final, não dá para perguntar e responder. Então, a gente tem que ajudar o sorteio. Aqui, mostrando para vocês, Marina, deixa eu mostrar direitinho, produção, aí Marina Elu. E o tema que deverá ser abordado, saneamento básico. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Saneamento básico é um dos grandes problemas da cidade de São Paulo. Você tem cerca de 3 milhões de pessoas hoje que não tem saneamento e o prefeito preferiu investir 100 milhões de reais na fonte luminosa do Anhangabaú que resolver esse problema. Como você acha, Marina, que pode-se atenuar os problemas graves que traz a falta de saneamento? Muito bem colocado que é um erro de prioridade investir em qualquer outra coisa que não seja em saneamento básico. Saneamento básico é a dignidade para as pessoas, é saúde. Cada real que a gente investe em saneamento básico, a gente garante 4 reais na saúde economizada. E a gente está falando da saúde das crianças pequenas. ainda são mais de 2 milhões de pessoas na cidade de São Paulo que convivem com o esgoto. A gente tem quase 40% do esgoto da cidade de São Paulo que não é tratado. No meu governo isso vai ser prioridade absoluta. Quando a gente fala de um governo que pensa em soluções sustentáveis para a cidade, é pensar em soluções que resolvam os problemas das pessoas com tecnologia. E saneamento básico é um bom exemplo disso. A gente pode investir em obras descentralizadas que gerem novas tecnologias de biocombustão para tratamento do esgoto, colocar o saneamento e a coleta como prioridade absoluta e construir um plano factível para que a gente tenha 100% de coleta e 100% de tratamento de esgoto nos próximos 4 anos. No meu governo isso é prioridade absoluta e não tem mais como a gente sair desse lugar. É importante entender também que saneamento básico é um conceito mais amplo do que só coleta e tratamento de esgoto. A gente fala também dos resíduos sólidos da cidade de São Paulo quando fala de saneamento básico. E a gente segue passando vergonha a nível nacional por ter um dos menores índices de reciclagem de resíduos sólidos do mundo. É a oportunidade que a gente tem de gerar renda investindo nas cooperativas pensando em uma lógica e a logística reversa da cidade resolvendo um problema também do saneamento básico. Você sabe que no meu programa tem uma meta de 14% de reciclagem sobre o lixo. Mas eu queria te dar uma sugestão que a urbanização de favelas quando eu estive na prefeitura nós fizemos cerca de 200 mil unidades em 4 anos de urbanização de favelas. Isso você faz a regularização fundiária você coloca delegacia você coloca unidade de saúde você transforma a favela em bairro e na hora que você faz a regularização do solo dessa urbanização automaticamente o saneamento básico é implantado nós fizemos isso em metade de Paraisópolis que depois o PT parou a outra metade fizemos no cantinho do céu na zona sul na Vila Nilo lá na zona norte e também na Santa Inês que é na zona leste esse é um programa que vai ser prioritário no meu governo nós temos a meta de fazer 200 mil unidades de urbanização de favela que transforma a favela em bairro e muda a vida das pessoas dando endereço e dignidade muito obrigado candidatos podem retornar aos seus lugares vou pedir para a candidata Marina já passar para o lado de perguntadora e mostrando aqui a sequência do sorteio a candidata Marina é a última bolinha aqui do nosso sorteio acho que podemos mostrar ok e a sorteada aqui também aqui restou dentro do nosso da nossa urna Joyce Hasselman do PSL o tema que deverá ser abordado obras 30 segundos para a pergunta candidata a gente sabe que investimento em obras acontece sempre perto das eleições que muitas vezes ele acontece nos lugares de grande visibilidade nos lugares que a gente realmente pensa por que que isso está acontecendo agora aqui mesmo era isso mais importante São Paulo foi uma cidade construída para os carros pensada para os carros com grandes obras para os carros e hoje isso não funciona para quem anda de transporte público não funciona para quem anda de carro e a cidade em si não funciona quais são as soluções inovadoras que a senhora vai dar para as obras um minuto e meio para a resposta vamos lá o que a gente está vendo hoje por parte do atual prefeito Bruno Covas é um estelionato eleitoral em relação às obras ele está usando o dinheiro público o seu dinheiro para quebrar a calçada boa e fazer umas mais bonitinhas para dizer que está fazendo alguma coisa por São Paulo eu ando por todos os cantos dessa cidade e eu não escuto um elogio é só reclamação as pessoas dizem eu não quero essa obra aqui eu quero uma outra obra eu preciso de um asfalto de mais qualidade o prefeito está quebrando a minha calçada mas aqui tem enchente a laga entra água aqui no meu comércio na minha casa que é uma questão inclusive de saúde pública quando a gente fala de enchentes o que nós temos que fazer é só nessa área de calçadas e de asfalto novo por exemplo vou te dar um exemplo o que eu vou fazer com as calçadas para que nós tenhamos uma calçada mais decente viu prefeito mas sem precisar fazer o que o senhor está fazendo nesse estelionato eleitoral nós vamos fazer calçadas permeáveis mas eu vou trazer as pessoas para serem parceiras da prefeitura aquelas que investirem nas calçadas permeáveis que vão ajudar nessa drenagem da água da chuva por exemplo elas terão um desconto um IPTU verde vão pagar menos IPTU ou seja ela vai me ajudar e eu vou ajudá-la e todos nós trabalharemos pela cidade da mesma forma quando a gente fala de pavimentação tem que ter muito cuidado com isso porque toda São Paulo foi feita com aquela casquinha de ovo que me dá a sensação de que alguém está levando muito dinheiro por trás disso porque a obra é feita mas daqui a pouquinho tem uma chuva desmonta tudo tem que ter muita responsabilidade com a gestão do dinheiro público e responsabilidade eu tenho agora para comandar tudo de perto eu vou trabalhar com a Lava Jato Municipal e vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso olhando lá no joisprefeita17.com.br Um minuto para a sua réplica Obrigada com certeza o tema das obras da cidade de São Paulo tem que ser levada com mais seriedade primeiro mais transparência que contratos são esses que qualidades são esses que critérios de avaliação são esses no meu governo isso vai estar muito claro porque transparência é um valor na minha atuação nós vamos atuar em obras com três principais pontos e propostas o primeiro deles como a gente já falou é saneamento básico é habitação é levar essa questão tão importante para a dignidade das pessoas como prioridade vamos também pensar outras formas de resolver os nossos graves problemas de enchentes sim precisamos aumentar muito a permeabilidade do solo não dá mais para investir em grandes obras de piscinão e achar que está resolvendo essa semana nem chegamos do verão ainda já deixou claro que não está resolvendo vamos inovar pensando como levar áreas verdes como um direito a qualidade de vida a qualidade do ar e a permeabilidade do solo para São Paulo como um todo e não vamos investir em obras ruins como a doinha cabaú mas vamos sim investir em pensar como a zeladoria urbana pode gerar emprego e renda muito obrigado as senhoras podem retornar aos seus lugares encerramos este bloco onde candidatos tiveram oportunidade de perguntar entre si com tema específico no próximo bloco eles terão oportunidades iguais de pergunta e resposta porém com tema livre vamos para mais um intervalo Conectv o canal dos debates tchau 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 Marina hello da rede por favor 30 segundos pergunta com tema livre um minuto e meio para a resposta e um minuto para a réplica alegria debater contigo Marina Marina, a pandemia pôs à nu a desigualdade na cidade de São Paulo e a importância do poder público, das políticas públicas para proteger a população. O que seria a população da cidade sem o SUS, enfrentando essa pandemia? Ao mesmo tempo, tem candidatos que só desvalorizam o serviço público, os servidores públicos. Teve uma vergonha na Câmara de Vereadores que foi votar o Sampa Preve entre o Natal e o Ano Novo. O que você pensa sobre o Sampa Preve? Um minuto e meio para a resposta. Obrigada, Orlando. É sempre um prazer também estar com você. Entendo que a valorização do servidor público é sempre um ponto fundamental, é um dos eixos do meu programa e eu entendo que é assim que a gente consegue oferecer serviços de qualidade para as pessoas e combater as desigualdades. As desigualdades de São Paulo perpassam toda a nossa cidade e a gente coloca isso no nosso programa de forma muito assertiva, entendendo que precisamos olhar para frente, pensando o que dá para fazer e o que dá para fazer é investir mais em quem mais precisa. Hoje, na cidade de São Paulo, o poder é extremamente concentrado no prefeito. No meu governo, nós iremos centralizar, entendendo que quem mora na cidade de Tiradentes tem uma necessidade completamente de quem mora na Moca ou de quem mora no Grajaú. E quem vai construir os planos locais são as pessoas, a população. Vamos trazer a participação para dentro do governo como medida de combater as desigualdades e vamos investir mais em quem mais precisa por meio do orçamento descentralizado. Essas inovações na forma de gestão e na forma de olhar o orçamento público valorizando o servidor é a forma que a gente quer fazer diferente, levando em consideração uma cidade que seja de fato antirracista, que lute pela equidade de gênero, que coloque as mulheres, as mulheres negras no centro, que pense como criar políticas públicas para as crianças. Hoje, a primeira infância está tremendamente soterrada, não é a nossa prioridade absoluta. No meu governo, nós iremos entender que essa é a melhor forma de investir na combate à desigualdade social, investindo nas crianças de até zero a seis anos. Esse papo de que tudo que é público é ruim e tudo que é privado é bom, é um papo furado. Eu podia dar o exemplo da Enel, que é a empresa de energia. Num mês, há pouco, teve mais de 20 mil reclamações. Eu quero que o Serviço Público de São Paulo tenha eficiência, qualidade, para atender quem mais precisa. Eu quero ser prefeito de São Paulo para governar para quem mais precisa, tendo foco nas regiões que têm mais necessidade de presença do poder público. Quem pode pagar escola particular, quem pode pagar plano de saúde, não se interessa pelo serviço público. Eu vou respeitar o servidor público, investir na sua formação permanente, qualificando o seu trabalho. E vou revogar o Sampa Preve, essa vergonha que Bruno Covas fez na cidade, entre o Natal e o Ano Novo, fugindo da resistência dos servidores públicos, em especial dos professores. Eu quero garantir serviço público de qualidade para todos que vivem na cidade de São Paulo. Isso exige preparação, planejamento, qualificação dos servidores e apoio e uma boa infraestrutura para que o serviço aconteça. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus lugares. Próxima rodada de pergunta e resposta inicia com o sorteio e a candidata Joyce Hasselman fará pergunta. Por favor, candidata. O candidato... Mostrando aqui, Gilmar Tato, do PT, responderá, por favor, candidato. Perseguição da esquerda. Candidata, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato, todos os prefeitos, isso inclui a tropa do PT e do PSDB, aumentaram o IPTU aqui em São Paulo. É uma vergonha, é uma vergonha, é um assalto à mão armada. Eleita prefeito, eu vou cortar o IPTU em 20%, mas não só isso, cortar para todos. Também vou congelar o valor do IPTU de 2022 e 2023 e renegociar o parcelamento das dívidas sem juros e sem multas daqueles comerciantes que tiveram suas empresas fechadas na pandemia. O senhor pretende fazer o que em relação ao IPTU da cidade? Um minuto e meio para a resposta. Com o perdão da palavra, você vai falar muita bobagem. Primeiro que a cidade de São Paulo precisa de recursos para investir na área social. E o IPTU é uma das principais arrecadações que a cidade tem. Uma cidade totalmente desigual, uma cidade que exige investimentos pesados na saúde, na educação, na assistência social. A periferia abandonada pelo PSDB, a isso você tem razão. Aliás, onde está o Bruno Covas, que foge do debate, que fala mentiras no programa dele de televisão. E uma prefeitura que está, uma cidade que está totalmente abandonada e que exige um fortalecimento dos serviços públicos. Por isso que eu vou rever as OS, vou rever esse processo de privatização da educação. Nós vamos dar um ensino de qualidade, uma educação de qualidade na cidade de São Paulo. Vamos implantar na cidade de São Paulo, para aquelas pessoas que precisam de exame, que precisam de uma cirurgia seletiva. Nós vamos fazer a fila andar, a rede de hora certa vai funcionar 24 horas na cidade de São Paulo. E para isso você precisa ter mais médicos, precisa ter mais profissionais na área da saúde. E para isso precisa de recursos. Recursos para dar o Vale Transportes gratuito para o desempregado, para o estudante, voltar aquilo que eles tiraram na cidade de São Paulo. Então, eu sou pelo fortalecimento do serviço público, para que as pessoas possam ter um atendimento adequado. Candidata, um minuto para a sua réplica. Pode aguardar, minha gente, que assim como fez Haddad, esse que é do partido do Mensalão, do partido do Petrolão, do partido do Lula Ladrão, deve fazer a mesma coisa. Já que concorda que o IPTU é alto sim, mas não quer fazer nada para resolver. Eu vou te dizer, candidato, como é que eu vou resolver? E o senhor anota aí, quem sabe o senhor aprende. Eu vou enfrentar as máfias. Só a máfia do transporte, que usa e abusa do dinheiro público dessa cidade, consumiu só esse ano mais de 3 bilhões de reais. Para o ano que vem, 4 bilhões de reais. E para onde vai esse dinheiro? Para bandidos. Enquanto o serviço é ruim, os ônibus são velhos, a tarifa é cara. E 4 bilhões sai do seu bolso para a máfia dos transportes. Se eu cortar só a mamata da máfia dos transportes, e eu vou cortar, me sobram 4 bilhões do bolso. Essa promessa, esse compromisso que eu estou fazendo, custa pouco mais de 2 bilhões. Então, eu vou fazer, porque eu não sou do partido do Mensalão. Eu não sou do partido do Petrolão. Eu não sou do partido do Haddad. Eu sou direita raiz e com decência de verdade. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar aos seus lugares. No continuidade, próximo candidato convocado a fazer a sua pergunta, candidato Andréa Matarazzo, do PSD. Por favor, candidato. Quem responderá? Candidato Orlando Silva, do PCdoB. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Perfeito. Orlando, nós que já fomos colegas de Câmara dos Vereadores, tínhamos posições sempre muito contrárias, mas sempre com diálogo propositivo e construtivo. Me diz o seguinte, quando começou essa gestão, o governador Doria tinha proposto fazer 72 quilômetros de corredores de ônibus. O atual prefeito mudou isso para 9. Ele preferiu fazer uma fonte luminosa que custou 100 milhões de reais, o equivalente a 12 quilômetros de corredores. E não fez nenhum metro. Você acha que foi uma boa decisão? Um minuto e meio para a sua resposta. Foi uma péssima decisão. Eu tenho dito nos debates que participam, Andréa, que o governo tucano de São Paulo é uma nulidade. Esses quatro anos vai passar a história como quatro anos perdidos para a cidade de São Paulo. E eu considero que nós temos que recuperar o terreno perdido a partir de 2021. Eu sei que a senhora que está nos acompanhando, que o senhor que está nos acompanhando, está um pouco chateado, desiludido com a política. Porque passa a eleição, outra eleição e muita promessa e nada acontece. Eu quero ser prefeito porque eu conheço de viver os problemas do nosso povo. Eu estudei a vida inteira em escola pública. Utilizei a vida inteira em saúde pública. Eu sei o que é o enchente na sua casa, o que é o amensolo. Eu sei de viver o que é o racismo e a violência que acontece na periferia da cidade de São Paulo. Um prefeito que tem experiência de vida e que tem experiência de gestão. Porque não só eu tive o privilégio de conviver com o então vereador André Matarazzo, mas no Parlamento Federal tive a oportunidade de ser ministro do presidente Lula, da presidente Dilma. Eu tenho experiência de vida e experiência política para tirar do papel as propostas que vão mudar a qualidade de vida das pessoas. Sobretudo focando em emprego e renda. Mas no transporte, voltando coisa boa que o Bruno Covas acabou. Por exemplo, o bilhete único. Ele reduziu para duas horas. Vai explicar. Aumenta o subsídio, aumenta o gasto público e piora as condições do transporte na cidade. Eu vou fazer tudo diferente do que os tucanos fazem priorizando quem mais precisa. Um minuto para a sua réplica. Por isso que para ser prefeito você tem que ter experiência. Porque governar é definir prioridades. Mas obviamente não é a sua prioridade. É a prioridade da população. E prioridade é aquilo que faz diferença para as pessoas. Em São Paulo, a prioridade é a urbanização de favelas. A prioridade é organizar, reorganizar a saúde, melhorar a qualidade do atendimento. É melhorar essencialmente o emprego. É refinanciar impostos futuros e PTU do pessoal que foi fechado e continuou tendo que pagar imposto. É regularizar todo esse pequeno comércio que existe centenas de milhares na periferia de São Paulo. Os que estão em menos de 40 metros quadrados podem ser regularizados e ter acesso a crédito. É fazer financiamento para o microempreendedor, para o microempresário, para que ele gere renda para a cidade, que ele gere emprego. Essas são as prioridades do paulistano que mora aqui e que conhece a cidade e que rala nessa cidade. Nenhuma pessoa que está em São Paulo veio para cá em busca de qualidade de vida e veio a trabalhar. Muito obrigado, candidatos. Podem retornar para os seus lugares. Quarta rodada de pergunta e resposta com tema livre. Inicia com sorteio do nome de Arthur Duvaldo, patriota, que fará a pergunta. A resposta, convido Joyce Hasselman, do PSL. O candidato tem 30 segundos para a sua pergunta. Joyce, você falou bonito contra o PT, mas eu quero lembrar uma coisa. Há dois anos atrás, você não era deputada, nem eu, e a gente estava lutando lá junto, falando que o fundão tirava o dinheiro da educação, da saúde e da segurança. Na hora de ver quem é quem, eu abri mão, não só dos meus privilégios, mas eu abri mão de todo o fundo eleitoral para fazer campanha. Você está pedindo 10 milhões de reais dos brasileiros para fazer a sua campanha para aparecer bonitinha na internet. Um minuto e meio para você dizer para nós por que a gente tem que pagar a sua campanha. Primeiro, Arthur, que é uma baita hipocrisia isso que você está falando, porque você está no horário eleitoral e, querendo ou não, é renúncia fiscal. Então, é dinheiro que deixa de sair de imposto dessas emissoras e que não vai lá para o nosso bolso, para o bolso dos cofres públicos, para que retorne em serviços para a população. Segundo, não se abre mão daquilo que não se tem. Você é de um partido nanico e você sabe muito bem que o seu partido tem uma fatia muito pequena do fundo e que você não teria acesso a ele. Terceiro, já disse publicamente, repito, se todas essas pessoas que estão aqui, todos, Bruno Covas, Bolsonaro e todos os candidatos abrirem mão do fundo, eu abro também. Eu não vou entrar numa briga de canhão contra o Palácio do Planalto, que me persegue de noite, contra o Palácio atual aqui, contra o prefeito, com um estilingue, enquanto eles vêm, repito, com canhão. Então, é muito simples entender, é só querer. Não se abre mão daquilo que não tem. Eu votei contra o fundo eleitoral, contra o aumento do fundo eleitoral lá na Câmara dos Deputados. Eu tenho uma coisa chamada legislação eleitoral que eu tenho que cumprir. Eu tenho mulheres candidatas que estão na fila, brigando com gente que tem estrutura gigantesca aqui em São Paulo. Se nós não tivermos força para lutar contra essa gente que hoje está no poder, a gente não vai conseguir mudar. Então, é por isso, Arthur, que eu estou aqui brigando pelo dinheiro das mulheres, para que elas possam, sim, ter uma candidatura minimamente decente. E eu posso fazer isso, porque enchi as burras do meu partido com a minha votação de dinheiro, Arthur. Um minuto para a sua réplica. Joyce, então o que você está me dizendo é basicamente o seguinte. Se os outros roubam... Ah, eu também posso roubar um pouquinho, né? Eu só não vou roubar. Não, mas aí eu quero tirar de resposta. Não, roubo não. Não, 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 roubo não. Roubo não. Está nervosa, Joyce. Não, não. Eu te pudei mais assim. Não, 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 não. Se lava a boca, cobre sabão, não vou nem roubar comigo, porque eu sou uma mulher decente e honesta. Aí não. Candidatos, eu vou pedir para que respeitem as regras do debate. Por favor, candidata. Então, eu já coloco o meu direito de resposta aí. Candidata, seu direito de resposta está negado. Ele estava fazendo uma analogia. O senhor tem um minuto restabelecido desde o princípio para a sua resposta. Joyce, uma analogia, Joyce. Não fica nervosa. Eu estou pagando a tua campanha, não estou nervoso. Eu estou aqui olhando no seu olho, falando, há dois anos atrás, nós estávamos juntos, brigando contra o fundão. E eu vou fazer de novo a analogia, bem devagarzinho. Vou falar o que você falou. Dá para entender. É só querer. Se uma pessoa rouba e eu digo, ah, ele está roubando, então vou roubar também, isso não torna moral ou sequer legal o que eu estou fazendo. Sim, o meu partido tem fundo partidário e eu abri mão. Não só eu, como todos os candidatos da minha chapa. E aquele discurso de, ah, não, veja só, olha, você furou uma fila, você não pode falar da corrupção do PT. É mais ou menos o que eu ouço quando as pessoas tentam relativizar o valor do fundo. Eu quero lembrar que o seu aqui, nós estamos falando, acho que é de um maior, né? 10 milhões de reais, equivalente ao que o Bruno Covas, inclusive, gastou, por exemplo, para contratar uma empresa sem licitação, que sequer existia, para fazer propaganda dele mesmo. No fim, eu acho que quem está em casa já entendeu a diferença entre nós dois aqui. Muito obrigado, candidatos. Retornem aos seus lugares. A penúltima pergunta desta rodada será feita, mostrando aqui, por Gilmar Tato, do PT. Vou checar aqui, para que não haja nenhum erro. Eu só vou fazer a checagem, se a gente não vai ficar. Ok, está tudo certo. Candidato Arthur Duval, para a resposta, mostrando aqui o sorteio. Só pedir para... Isso, muito obrigado, produção. Candidato Gilmar, tem 30 segundos para a sua pergunta. Arthur, eu confesso que eu gostaria de fazer a pergunta para o Bruno Covas, mas ele não está aqui, vou fazer para você. O prefeito, junto com o Dória, cometeu uma grande crueldade de tirar o leite de 600 crianças na cidade de São Paulo. Eu queria saber se o filho do Dória, o filho do Bruno Covas, ficariam ou ficaram sem leite em algum momento da sua vida. Filho de pobre pode ficar sem leite? Qual que é a sua proposta para o combate à fome na cidade de São Paulo? Um minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, Tato. Na verdade, eu apresento o Escola 360, que a escola vai ficar aberta 360 dias por ano, com merenda e almoço nos finais de semana e nas férias. Agora, chega de bater em quem não está aqui, chega dessa conversa de comadre, vou aproveitar que eu estou olhando aqui no seu olho para falar algumas coisas que eu tive a oportunidade, finalmente, de conseguir. Eu quero dizer, na verdade, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns. Você conseguiu ser o candidato mais engraçado dessas eleições. A sua última proposta agora, para mim, foi a melhor de todas. É uma estatal de aplicativo de entrega de comida. Eu fico na dúvida se vai ser o Uber Brás ou o SP Foods, que você pede no almoço e chega na janta. Agora, é assim, Tato, uma coisa muito mais séria do que isso é o gasto da sua família durante a pandemia. A família Tato é líder de gasto durante a pandemia. Enquanto todo mundo apertou o cinto, enquanto todo mundo fechou porta e prendeu emprego, a família desse cara aqui, gastou toneladas de dinheiro público para fazer sabe-se lá o quê. Inclusive, eu gostei muito da sua fala, eu até concordo com uma parte dela, que é quando o senhor diz que o senhor sabe de onde tirar o recurso. Se é que o senhor não me entende, eu realmente acho que o senhor sabe de onde tirar o recurso. Por fim, eu quero fazer uma pergunta aqui que nenhum outro candidato tem coragem de fazer. Eu estou cara a cara com o senhor e a pergunta é bem simples. Qual que é a sua relação com o PCC? O candidato tem um minuto para a resposta. Para a resposta não, perdão. Para a réplica. O senhor fez a pergunta, o Arthur fez a resposta, o senhor tem a réplica. O candidato Arthur, lave a sua boca antes de falar da minha família e falar de mim. Tenha respeito para com as pessoas. Eu enfrentei a máfia do transporte na cidade de São Paulo. Eu implantei o almoço e janta na cidade de São Paulo. As crianças comiam o blacha seca. Eu implantei o bilhete único. Eu tenho experiência, eu fiz por essa cidade. Até agora você não fez nada por essa cidade e você como deputado não fez nada como deputado. Então, meça as suas palavras. Aqui, aqui tem gente que tem experiência e que tem coragem, que tem ousadia. Foi dessa maneira que eu fiz todas essas coisas. Tenho orgulho de ter participado do governo da Marta e do governo do Haddad. Deixamos muitos legados nessa cidade. Deixamos sete hospitais. Deixamos 82 mil vagas em creches. Esse que é o legado, essa é a minha história. A sua história eu não conheço, mas não venha colocar suspensão na vida dos outros. Porque eu sou filho de Dona Inês. Filho de Dona Inês não leva um emprego para casa sem saber a origem. Saiba, você tem que ter mais respeito com as pessoas. Não é assim que se faz política. Obrigado, senhores candidatos. Retorne aos seus lugares. A última pergunta será feita por Marina Elou, da Rede. Do Rede. Da Rede. Então, estava com medo de eu estar falando errado, já fui corrigido. Por favor. E quem responde? Andréa Matarazzo, do PSD. Pergunta com tema livre. Candidato, ao seu lugar. 30 segundos para a pergunta. Andréa, antes de fazer a pergunta, eu também nasci, cresci e vivi nessa cidade pela qual eu sou apaixonada. E eu discordo que não é uma cidade que a gente possa vir aqui para ter qualidade de vida. Trabalho aqui é um valor. Sempre foi um valor da minha vida. Vamos gerar emprego e renda. Vamos investir na vocação de São Paulo, que é, sim, o trabalho. Mas podemos ser uma cidade que a gente tem orgulho de viver. Uma cidade que dê qualidade de vida para todas as pessoas. Não só para aquelas que nascem em certos CEPs. Quero saber qual é a sua proposta para a qualidade de vida aqui em São Paulo. Acho que você, Marina, entendeu mal o que eu quis dizer. Que eu disse que ninguém veio a São Paulo em busca de qualidade de vida, e sim para trabalhar. Hoje, é claro, que nós temos que fazer e trabalhar e buscar qualidade de vida. Um é levar os empregos para mais perto das pessoas. Isso muda completamente a vida de metade da população, que passa 50% do seu dia, mais de 50% entre o trabalho e o ônibus. Não vive, não vê a família. Isso é um aspecto. Fazer parques, manter os parques, melhorar a cidade na sua zeladoria. A cidade hoje está feia. Fazer as obras contra os alagamentos, como nós fizemos na região do Pantanal, onde nós fizemos o polter, que reduziu drasticamente as enchentes, que hoje atormentam a vida das pessoas. Você precisa fazer outros piscinões. Nós resolvemos o problema do Pirajussara, quando eu estava na prefeitura. Mudou a qualidade de vida das pessoas naquela região. Fizemos 40 parques na cidade com dois objetivos. O lazer das pessoas, mas também ampliar a drenagem, que é uma cidade que está completamente impermeabilizada. E na hora que você faz, os parques ajudam na absorção de chuva, principalmente os parques lineares, que você melhora a qualidade de vida de quem mora no entorno, porque você acaba com os alagamentos. Enfim, são muitas ações. Outra delas é automatizar a fiscalização. Depois eu continuo no meu encerramento. Candidata, um minuto para a sua réplica. Ótimo ouvir algumas propostas concretas numa eleição que está marcada por candidatos fazerem bravatas, prometerem coisas que não podem cumprir, que não é competência municipal. No meu governo, a gente se dedicou a fazer um plano de governo que leve o direito à qualidade de vida e o bem viver na cidade de São Paulo para todas as pessoas, com propostas que sejam factíveis, que sejam promessas que a gente possa cumprir e que sejam de curto, médio e longo prazo. Sabendo que sim, uma cidade a 15 minutos da sua casa, não só emprego e renda, mas saúde, lazer, cultura, é um desejo. Não vai acontecer nos próximos quatro anos. A gente precisa começar. No meu governo, no meu plano de governo, a gente também leu todos os outros planos de governo e incorporamos, dando os créditos, as melhores ideias. Quero convidar você a conhecer, entrar no meu site, ler o nosso plano de governo e entender que sim, é possível fazer diferente na cidade de São Paulo, é possível fazer uma cidade mais humana, uma cidade para todas as pessoas, uma cidade boa para se viver. Muito obrigado. Candidatos, podem retornar aos seus lugares. Você que está acompanhando por multiplataformas, pela TV, pela internet, redes sociais, aplicativo e pelas ondas da rádio também, todos são convidados a participar. vocês veem aqui no canto da tela um WhatsApp, dê sua opinião, qual dos candidatos ou quais os candidatos que estão se saindo melhor neste debate. Nós vamos para mais um intervalo, no último bloco, os candidatos terão dois minutos para as suas considerações finais. Conectv, o canal dos debates. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. 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 tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Debate eleições 2020, São Paulo, estamos de volta para o último bloco, onde os candidatos terão a oportunidade de fazer suas considerações finais em tempo de dois minutos. Vamos manter a mesma fórmula, mostrando total transparência aqui, será utilizada apenas a primeira urna e nesta urna estão os nomes dos candidatos. Vou fazer o sorteio para a ordem dessas considerações finais. Primeiro, a fazer suas considerações finais, mostrando o sorteio. Orlando Silva, do PCdoB. Candidato Orlando Silva, antes de mais nada, muito obrigado pela participação, obrigado pela confiança. Seja sempre muito bem-vindo na Conectv e em todos os veículos de comunicação da Imprensa Oeste. O senhor tem dois minutos para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite da Conectv, da Imprensa Oeste, pela oportunidade de debater com os candidatos os rumos da cidade de São Paulo. Eu quero ser prefeito para que São Paulo possa ter, sob liderança da Prefeitura, o enfrentamento da grave crise de desemprego e da perda de renda que a Covid-19 vai deixar a partir de janeiro de 2021. Porque Bolsonaro cortou na metade o auxílio emergencial que nós aprovamos no Congresso Nacional. E marcou o prazo de encerramento para dezembro. E a minha política de emprego vai atravessar todas as áreas. A área de cultura, por exemplo, vamos criar o Circuito São Paulo de Cultura e Arte. E nós vamos fomentar o desenvolvimento de cultura também como uma forma de geração de emprego e renda na nossa cidade. Eu acredito que São Paulo pode ser uma cidade livre de racismo. Como o único candidato negro à Prefeitura de São Paulo, eu quero dar voz a quem não tem voz, a quem tem uma subrepresentação na política. E isso vai ter um impacto na vida de muitas pessoas. Porque eu vou poder implementar políticas que garantam efetivamente a participação e direitos para os negros e negras da cidade de São Paulo. E eu quero desenvolver políticas no campo da educação, por exemplo. Eu sonho com São Paulo em que as creches atendam as crianças desde muito mais cedo, quando a mãe precisa sair para trabalhar. E fique mais tempo até alcançar a chegada em casa da sua mãe. Eu falei aqui um pouco de cultura, de educação, de emprego. E temos muitos sonhos para construir. Porque São Paulo pode muito. É uma cidade que tem, a partir do trabalho, capacidade de ter vida melhor para todos nós. Eu peço o seu voto, o meu número é 65, e peço o seu voto para os vereadores e vereadoras do PCdoB. Homens e mulheres, trabalhadores, que ajudam a construir essa cidade. Nós temos uma chapa de vereadores preparados para representar toda a cidade. E vamos fazer um governo para quem mais precisa. Focado na periferia, eu quero ser o prefeito da quebrada. Boa noite a todos, peço o seu voto. Orlando Silva, meia sim. Muito obrigado, candidato. Próximo. A fazer suas considerações finais. Candidata Joyce Hasselman, do PSL. Aqui, pode ficar aqui. Candidata, muito obrigado pela presença mais uma vez. Repetindo essa cordialidade, serão sempre muito bem-vindos na Conectv e em todos os órgãos da imprensa Oeste. A senhora tem dois minutos a partir de agora. Eu quero que, primeiro, você preste bem atenção e olhe bem nos meus olhos. E eu quero dizer uma coisa de todo o meu coração para vocês. Eu não sou um deles. Eu não sou um deles. Eu não sou do Partido do Centrão, que ajudou a estuprar esse governo. Eu não sou do PSDB, que arrebentou com São Paulo. Eu não sou de partidos de esquerda que formaram grandes bolsões de corrupção nesse país. Gente que afundou o nosso país. Gente que tem a predileção por roubar, por mentir, por enganar. Gente que se associa às máfias. Também não sou moleca lacradora de internet. Eu levo a política a sério. Eu faço as coisas de um jeito sério. Eu sou uma mulher séria, que tem história. E a minha história está aí. Para quem quiser ver, para quem quiser ouvir. Eu tenho anos e anos de combate à corrupção. Minha espinha não se dobra, nem nunca se dobrou. Para corrupto nenhum, para máfia nenhuma. Eu já andei escoltada por muito tempo, com colete à prova de bala, porque enfrentei máfias muito antes de entrar na política. E por isso eu digo para você, eu não sou um deles. Aqui, como prefeita, vou implantar a Lava Jato Paulistana sim. Saúde 24 por 7 está no meu plano de governo. Mas é mais do que isso. Para quem estiver na fila aguardando uma cirurgia e não conseguir essa cirurgia em até dois meses, a prefeitura vai ter que pagar. Porque é o mesmo ritmo que eu impus no meu trabalho, na iniciativa privada, que eu imponho na área pública. É só ver o que eu produzo em Brasília em um ano e o que aqueles marmanjos produziram em 20, 30 anos. Em um ano, eu fiz muito mais que muitos deles fizeram em 30. E é exatamente o que eu vou fazer em São Paulo. Cresce na estação, 28, já de largada, para que as mães possam deixar seus filhos quando vão trabalhar na creche. Zero de fila de saúde. Dá para fazer. Dá para trabalhar por São Paulo como ninguém trabalhou. E eu digo para você que para isso tem que ter coragem, firmeza e não dobrar a espinha. Vote Joyce 17. Muito obrigado, candidata. Terceiro candidato a fazer o uso da palavra, mostrando aqui. Candidato Arthur Duval, patriota. Candidato, reiterando nosso agradecimento pela confiança no nosso trabalho, serão sempre muito bem-vindos em todos os nossos veículos de comunicação. O senhor tem dois minutos para as considerações finais. Olha, eu quero usar esse tempo final aqui para agradecer a você que desde lá de trás, desde quando eu comecei militando na internet, acreditou em mim e hoje me deu uma chance que eu sempre quis, eu sempre quis ter a chance de olhar na cara desses caras e falar tudo que está entalado aqui. Eu tenho certeza que você que está aí também tem essa vontade e eu quero ser esse cara que sempre vai fazer isso. Eu quero lembrar para você que quando eu estava lá no meu canal tomando porrada, tomando tapa de petista, eu sei que você ficava revoltado junto comigo. E eu sei que hoje eu tenho a chance de falar para milhões de pessoas tudo aquilo que está entalado aqui na gente. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu me tornei deputado, eu fui exatamente o mesmo cara que você conheceu antes da eleição. Se eu me tornar prefeito, eu vou ser exatamente o mesmo cara que você está vendo aqui, nesse debate. Eu já mostrei que a gente não faz as coisas aqui só da boca para fora. A gente faz de fato, a gente dá exemplo. Se tiver que entrar numa briga com estilingue para brigar com um cara com duas, três espadas, é com estilingue que nós vamos entrar. Eu quero agradecer especialmente ao pessoal que está me assistindo no meu canal, no Mamãe Falei. Quero agradecer a todos que estão nos meus grupos de WhatsApp. É cada vez mais gente, você pode entrar no mamãefalei.com.br, você vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Eu quero agradecer a cada um das mais de 7 mil pessoas que me doaram, nem que seja 10 reais, para fazer a diferença nessa campanha. E eu quero agradecer a todo mundo que colocou a hashtag no Twitter, hashtag vai dar 51. Durante toda a minha vida eu tive o sonho de fazer o que eu estou fazendo aqui. De falar o que está entalado na minha garganta há muitos anos e eu tenho certeza que está entalado na sua também. Então eu quero agradecer demais a oportunidade que vocês estão me dando. Aqui não tem mega empresário, aqui não tem fundo eleitoral, aqui não tem subprefeitura e nem secretaria para ficar fazendo politicagem. Aqui tem você, cara. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Dando sequência às considerações finais, nesse bloco final. A candidata Marina Elou, da rede, por favor, candidata, pode se posicionar no púlpito. Mais uma vez, reitero nosso agradecimento na confiança dos nossos profissionais que produziram este evento. Serão sempre muito bem-vindos na Conectv e em todos os órgãos de imprensa ligados a nós. A senhora tem dois minutos para as considerações finais. Infelizmente, hoje a gente está se aproximando da triste data, triste número de 160 mil mortes por conta do Covid. Por conta, inclusive, da irresponsabilidade de alguns aqui que ajudaram a eleger um presidente sem propostas e responsável. Um presidente que negligenciou a vida do brasileiro. É nesse momento que a gente vê a importância de discussão das propostas, a importância da discussão do programa para a cidade de São Paulo. Por isso, quero agradecer a oportunidade que a gente teve aqui essa noite para, assim, discutir e falar das nossas ideias para a cidade de São Paulo. Quero convidar você agora, em casa, a estudar essas propostas. Ver o que é realmente uma proposta factível, bem feita, bem estudada, baseada em dados e evidências. Ou o que é só uma promessa lacradora de internet. Esse é um dos motivos que eu quis entrar para a política, inclusive. Eu me via mais representada nos velhos nomes, partidos, sobrenomes de sempre, mas também não me via nessa política da internet, nessa política da lacração, nessa política do like, que não pensa de verdade o que melhora a sua vida. O que eu vejo para a política é uma nova forma de trazer o diálogo, a construção de pontos e te escutar. Eu, meu vice, Marco de Preto, e os candidatos a vereador da Rede Sustentabilidade, temos um plano para a cidade de São Paulo, construindo soluções com você. As cidades, as nossas muitas periferias, já têm voz. Cabe a nós escutá-las e, aí sim, pensar como a gente melhora a educação, melhora a saúde. Pensa uma nova administração, olhando cada uma das regiões da cidade de São Paulo, ouvindo as pessoas e, mais do que isso, fazendo o que dá para ser feito, prometendo o que a gente vai cumprir. Esse é o nosso grande diferencial, essa proximidade é uma marca da minha atuação como deputada estadual e quero te convidar aqui a acreditar que dá para ser diferente. Está na hora da gente conversar olho no olho, está na hora da gente confiar na política nessas eleições. Vote em mim, Marina. Vote 18. Vote na Rede Sustentabilidade. Muito obrigado, candidata. A senhora penúltima a fazer suas considerações finais, o candidato Gilmar Tato, do PT. Candidato, reitero mais uma vez nosso agradecimento, nosso respeito e tenho certeza que todos serão sempre muito bem-vindos na Conectv. O senhor tem dois minutos para as considerações finais. Eu que agradeço. Eu sinto que o candidato do Dória esteja aqui, o candidato do Bolsonaro, também não esteja aqui, mas eles têm os filhotes deles, a Joyce e o Mamãe Falei. Porque eles apoiaram o Bolsonaro, eles apoiaram o Dória, os dois. É aquela direita raivosa, isso não pega mais. Vocês têm que aprender que não é assim que se faz política. Você tem que ter seriedade, tem que apresentar propostas. Eu aqui apresentei propostas. Falei da minha experiência, falei da minha história. É assim que constrói uma cidade. Essa cidade não será construída na base, sabe, dessa arrogância, uma arrogância que é própria da direita fascista. Não é assim. Tem que ser uma cidade do diálogo. Mas esse diálogo tem que ser colocar o povo no orçamento. Enfrentar desigualdade nessa cidade. É disso que se trata, é isso que nós precisamos fazer. Por isso que eu tenho muito orgulho de ter participado dos governos da Marta, do Haddad. Tenho muito orgulho do que o presidente Lula fez pelo Brasil, que mais criou emprego. Que o Bolsonaro destruiu esse país, está destruindo esse país. Que o Dória queria tirar, inclusive, o leite das crianças no Estado. Foi cruel, foi perverso aqui no município de São Paulo. E foi pistado e está querendo tirar o leite da criança lá. Por isso, por tudo isso, essa é a minha experiência. Quero colocar a disposição na cidade de São Paulo, junto com o nosso vice, o Carlos Zaratini. Sou candidato do PT, tenho uma grande chapa de vereadores. E nós vamos ganhar eleições. Nós vamos para o segundo turno e vamos governar de novo, como sempre governamos. Conversando, dialogando, falando no olho no olho na população. Por isso que eu peço aqui o seu voto. Vote no 13, vote nos candidatos do PT e nós vamos, de novo, fazer uma grande gestão, como fizemos nas três gestões do PT passado. O PT sempre inovou e vai inovar novamente. Agora, com muito mais experiência, com muito mais coragem, com muito mais audácia. E eu agradeço vocês por essa oportunidade. Obrigado. Muito obrigado, candidato. Encerrando o bloco com as suas considerações finais, o candidato André Matarazzo, do PSD. Candidato, mais uma vez, reitero o nosso agradecimento. Serão sempre todos muito bem-vindos à Conectv, ao Diário da Região e à Nova Difusora. O senhor tem dois minutos para as considerações finais. Muito obrigado a você, o Desaconectv, ao Diário da Região e, principalmente, a você que está nos assistindo com tanta paciência. Eu aprendi com a minha família que coragem é um atributo fundamental na vida. Mas a coragem de ter convicções, de lutar por aquilo que você acredita. A coragem de se preparar, de ter muita humildade, de recuar quando é preciso. Aprendi que a única coisa que não tiram da gente é o que você tem na cabeça e o que você tem no coração. E faltou coragem para alguns candidatos. A coragem de vir aqui debater as ideias, num momento que São Paulo atravessa as maiores dificuldades que nós já tivemos na nossa história. Onde estão os candidatos que aqui faltaram? A exceção do Márcio Franz, que ele sim tinha um motivo. Título de cidadão paulistano, que é uma honraria que a Câmara não muda a data. Mas os outros tinham que estar aqui para explicar. O que eu acho é que eles não têm nada a dizer sobre São Paulo. Mas eu acredito que vocês viram aqui também que coragem não é bravada, não é agredir outro candidato. Não é ficar fazendo ameaças, dizer que acaba, faz, faz o que acontece. Nós já assistimos isso na última eleição de prefeito e depois não acontece nada. Você precisa estar preparado. Você precisa querer ser prefeito e só prefeito. Eu não quero ser deputado, senador, nada. Eu terminei todos os cargos que eu comecei, eu terminei e o meu mandato foi até o final. E isso é importante. Me preparei para ser prefeito para poder enfrentar todos os problemas que vocês ouviram aqui de uma forma tranquila, com objetividade, mas efetiva. Resolver efetivamente. E eu peço a vocês que reflitam muito. Votem naquilo que vocês acham que é o melhor para a nossa cidade. Para ser prefeito de São Paulo tem muito mais a ver com paixão, dedicação e vocação do que com ambição. Eu sou André Matarazzo, 55. Muito obrigado, candidato. Vou pedir para que todos os candidatos, nesse momento, se levantem. Se vocês puderem deixar os papéis nas cadeiras, vocês receberão um presente. Mas podem ficar nos seus lugares. A equipe, por favor, pode entrar e entregar nas mãos dos candidatos, antes da gente fazer o texto de encerramento. Por favor, rapidamente, a nossa equipe, antes do nosso encerramento. Tem gente que fala que quem sabe faz ao vivo. Eu falo que quem não sabe aprende na ConecTV. Então, a gente está aqui. Muito bem. Obrigado, nossa equipe. Muito obrigado. Este debate foi realizado atendendo aos anseios da população de conhecer um pouco mais sobre os postulantes do cargo máximo do Poder Executivo de São Paulo. Aproveito a oportunidade para registrar que nós, do Grupo Imprensa Oeste, seguindo norma costumeira de quem recebe com gratidão e respeito a aqueles que confiam em nosso árduo trabalho, presenteamos os debatedores com uma estátua que representa a justiça, para que os inspire em sua atuação como servidores públicos que devem cuidar da população como um todo. Com espírito democrático, buscamos oferecer oportunidades iguais aos candidatos para apresentarem suas propostas e ideias. Com isso, esperamos auxiliar a população em sua decisão em 15 de novembro, no exercício maior de cidadania, que é o ato do voto. Uma boa noite a todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto